Vamos lá, vamos lá. Nossa, o cara tá com 5 em 5. O MN americano lá. Vamos ameaçar o cara. O N.E. Domingues. Aí sim. Sininho pra jogar com o top 20 do mundo. Que beleza. Que beleza. Vamos lá, E5. Não sei, eu não tenho o que fazer agora. Ferrou. O que eu faço? Berlinesa ou não? Ele sabe tudo da Berlinesa. Eu vou jogar Berlinesa mesmo. Porque é 6, 4, lá, lá. O que eu vou fazer? Vou jogar esse mesmo. Berlinesa, BC5. Vamos lá. Ele jogou com todos os melhores do mundo em St. Louis, essa variante. Vamos ver se eu jogo melhor que todos os 2.800 juntos nessa variante. Tá, preciso lembrar como é que eu jogava essa ordem aqui. Muita calma. Bispo D6 eu posso jogar direto, eu acho, né? Não sei se é passivo esse já. Tá, vou jogar Dm7 depois e Roque. Sei lá. Nem isso, não lembro bem. Dm7. Esse D4. Cavalo por E4, né? Deve dar certo. D4 não tá dando certo ainda, né? Cavalo E4 de novo, né? Tá. Primeiro passo, ok. Sobrevivemos o lance 10, né? E agora eu quero jogar meu planinho ali com o cavalo D7. Acho que eu vou jogar direto, mas o Bispo depois sai aqui. Vou jogar C5 e F6 rápido, né? E se ele trocar, trocar aí D4, tá um pouquinho melhor o branco sempre, mas tá ok. Eu quero jogar C5 aqui. Esse eu... De coração eu não entendi. Esse não costuma ser bom, eu acho. Que peito falar isso do Lenné, né? Mas não entendi essa ideia dele. Porque eu acho que me ajuda esse lance. Que peito, né? Criticar o lance do Lenné Domingues. Aquele que é jogar cavalo H4. Eu só tô de olho, né? Tô sabendo, tô sabendo. Mr. Cubano. Vou jogar esse mesmo. Meu plano era C5 e cavalo B8. Eu vou jogar G6 aqui. Que não é o ideal, eu mexer aqui, mas cavalo F5 eu não queria ter que lidar com isso. Tá ok. Aqui, cavalo E6. Cavalo E6. O C5 eu queria ter jogado em cavalo B8, mas acho que aqui era muito otimista. Acho que eu tô ok aqui. Tô bem satisfeito com a posição. Vou jogar esse, vou tirar o bispo. Não costuma sair pra cá o bispo, mas vamos tirar pra cá mesmo. Tá. Ainda tá tranquilo pra mim, né? Se G3, é perigoso pra ele abrir essa posição. Eu vou estourar com F5 depois, se ele brincar muito, né? Jogar bispo C8, RH8. E vou jogar C5 de novo. Pra melhorar o controle. Ele voltou o cavalo. Então ele se arrependeu um pouquinho. Já vou jogar C5 mesmo. Agora não tem entrada aqui também. Acho que são uns bem consistentes aqui. Ele vai trocar. Não sei se eu tenho que mexer daquele lado. Acho que não muito. Eu vou jogar o quê? Deixa eu jogar esse mesmo, né? Vou ter que entrar uma hora aqui. Não sei se alivia pra ele, na verdade, né? Não, tá bom. A gente tá bem perto da igualdade aqui. Esse outro ali é um pouquinho mais agradável que a minha, né? Cavalo D4, acho que não precisava. O cavalo fica controlando F4, pulando pra F4. Não é. F4, não é direto. Isso é minimamente incômodo. Meu rei tá um pouquinho aberto, né? Mas eu vou jogar bispo P6 mantendo, eu acho. Bispo H6 não tem nada, né? F5 não é bom pra ele. E se comer, eu como de C aqui. Pra não deixar o bispo dele pegar essas casas pretas. Tá, F5 eu achava que ele é ruim pra ele também, mas... De novo, eu tô criticando lances do... Lenê Domingues. Posso fazer de vez em quando também, né? Mas... Tá, mas re-H1... Qual que vai me dar mate aqui? Eu não tô entendendo. Acho que ele tá viajando aqui. De coração. É, não tô conseguindo entender se vai dar certo ali. Eu vou jogar re-H8 mesmo. Não, ele não tá viajando. Ele jogou um plano interessante. Agora eu posso comer aqui, né? Ou deixar ele montar com a peça ali. Acho que eu vou ter que tentar avançar a minha maioria aqui, né? Ou não. Ou sim, não sei. Vou jogar esse e esse mesmo. E vou tentar jogar com o bispo B4 e... Enfiar meu bispo ali em C3 e C5. Vai ter muita casa fraca. Dama D7, Dama C6. Não sei se eu consegui avançar meus peões, né? Não é tão fácil. Talvez, né? Dama D7, bispo F8. Tá, eu vou ter que tirar esse bispo daí, né? Em algum momento. Vou jogar esse e bispo F8 mesmo. Eu tenho Dama C6 chegando aqui, que é bem incômodo pra ele. Deixa eu falar a verdade, né? Aí foi bom trocar ali. Bispo F8. Vou aliviar um pouco, né? Ele vai puxar o bispo, né? Dama C6. Ah, Dama C6 perde a torre, né? Tá. Torre G7, então. E Dama C6 tá vindo? Torre G4 tá vindo também? É que eu tenho uns problemas pra defender H7, né? Mas tá bom. Porque o final de peças, se trocar as Damas, acho que é ok pra mim. Me acei o peão, na verdade, aqui. Que eu não tinha visto, né? Que é uma senhora ameaça, inclusive, né? Ele vai nos pagar H6, talvez, né? Porque se torre G2 dos F8, ele ganha, né? Eu não tô vendo o que que eu tô levando, então eu vou conseguir atacar os peões dele aqui. Acho que eu tô bem aqui. Ouso dizer que eu tô bem aqui. Ele vai jogar H3, né? H3 e Dama F3. Aí torre H4 escapa. Tá. Ouso. Não, no ouso. Ouso. Ouso no ouso. É, Dama F7 ele vai jogar, né? Porque tá caindo aqui. Mas aí torre H4, come, come. Dama F6, bispo G7. Acho que eu tô bem aqui. Se ele comer F7, bispo G7. Vamos lá. Torre G7 era super sólido, tá? Voltando. Acho que ele não tinha nada melhor do que repetir, mas acho que aqui eu tô bem. Melhor, acho. Tem que cuidar com F7 só, né? Com F6. Dama G5, Dama C2 eu queria comer mesmo. Sem medo de ser feliz. Esse. Esse vai dar ruim, acho. Mas eu vou jogar lá mesmo. Vou voltar aqui pra jogar bispo F8, Cf6. A gente tá ok aqui ainda, sem desesperar. Eu queria jogar muito E4, mas não tem como fazer isso agora. Minha Dama tá muito bem ali, né? E se Dama C7, bispo F6 bloqueia aqui bem. F6, bispo F8 ativa a minha torre e eu bloqueio bem nas casas brancas, acho. Se Dama C7, bispo F6 eu tô ficando melhor de novo, eu tenho pressão. Tá, esse é um lance malandro. Vou ignorar. Não, não vou ignorar. Ah, vou jogar esse, tá ficando piando esse de outro jeito, vai. Ah, esse eu não vi. Tem que cuidar só com algumas coisas aqui, né? Se ele voltar, eu vou jogar Dama D5, ó, o toque. EF6, bispo. Bispf8, né? E4 tá vindo com todas as forças do mundo, né? Ah, F7? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É uma F6 e é H7, né? Vai empatar? Ai, caramba. Ai, caramba. Não, não tá ameaçando nada ainda, né? Esse, esse é bom pra defender ali, né? É, foi. Caramba. Não consegui defender a ameaça de 2G5. 2G5 é H6 ainda, né? Ih, tá tão bem essa. Caramba. Nossa, achei que ia ganhar depois de bispo F8 aqui. Cheque do F8, esse. Ah, que sacanagem, esse. Esse P7. Nossa, não, devia estar ganhando, com certeza, né? Caramba. Super legal a partida. RG7 tem que ser, dama F6, torre F5. E dama para o F7 não dá, né? Dama para o F7, troca tudo e RG6 não dá, né? Não, não dá certo. Dama 6 acho que foi bom, porque torre H5 é uma ameaça aqui, né? Eu gostei do dama C6 aqui. Porque eu ia jogar dama D7, mas aí torre H5. Esse foi bom. Esse agora aqui. RG7. Dama C8 também, mas o dama C8 é muito feio, né? Esse aqui tá bom, né? Torre F4. E aqui... É, torre G4 é uma ameaça, é muito chato, né? H5 ele voltou. Aqui acho que tá ganho, talvez, por ele. Dama G6 ainda, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi bem maneira a partida, nossa. Fiquei super bem ali, né? Caramba, maneira a partida. Podia ter repetido aqui, né? Torre G7, mas acho que por R4 eu tô bem melhor, né? Provavelmente, com esses peões. Mas, às vezes, ele pode jogar aqui. É. Não, tá ótimo. Tem que comer aqui mesmo e tem que jogar essa posição, né? Isso acho que tá certo. Também 4 acho que tá razoável. Dá uma B3, talvez. Eu não sei se vamos usar como é, mas um peão, né? Isso tá bom. C5 acho que tá bom também. Nossa, aqui tem cara que tá tão bom, né? E4, cheque. E lá. O cara foi ninja também, né? Ele acabou de jogar com os 10 melhores do mundo, assim, lá em St. Louis, né? Tá bom, vamos lá. E vem os próximos. Estão 3 rodadas. E vem os próximos. E vem os próximos. Obrigado.